E agora vamos cantar E ele não era tão rico, mas era rim de água Tinha um cavalo pra d'égua e um trumento alejado Dos casuás tem um techo e um paletó remenado E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado E o velho sempre dizia A minha vida é ruim Tanta riqueza que tenho Agora valeu a fim Que eu não acho uma coroa que tome gota de mim E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado E o nome do meu avô chamava-se Daniel Todo mestre da católica, pensando em ir para o céu Toda noite ia pra missa, igreja de São Miguel E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado O velho saiu da igreja Todo mestre da bacano Encontrou com uma coroa Filha do velho mariano E era prima legítima do final do seu prião E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado Naquele instante vovô foi direto a casa dela E São Miguel e o mariano Eu gostei muito de bela Com certeza se você faz meu casamento e o dela Agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado Mariano disse eu faço Não quero ver quebradeira Lá pra casa e depois venha Voltar o povo quarta-feira Na quinta já vinha pronto pra casar na sexta-feira E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado E quando foi na sexta-feira O velho quebrou trajado Fela foi numa jumenta Vi um talche com pintado Meu amor foi de um cavalo Que já estava atreta E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado E ele desceu do cavalo Na calçada amarrou Quando entrou dentro da igreja O cavalo aí recou Meu amor de saupado E a minha noiva chegou E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado E o cavalo viu a besta O cabelo desatou O padre correu gritando Agora o diabo soltou O sincensão de sacuda Que bela se desgastou E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado Bela foi saltar, caiu Perto não ficou ninguém O padre correu dizendo Eu no caso nem consegui A besta entrou da igreja E o padre entrou também E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado Viraram o banco da igreja O padre ficou zangado De sacode e sumido Volte de maldiçoado Pra não perder-se de tudo Ficaram os dois amigados E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi casado Quando ele queimou em casa Ele cuidou em se deitar Foi que o mano queiga a bela Bela disse eu não vou lá Meu avô disse pra que Inventou de se casar E agora vamos cantar E agora vamos cantar O casamento de vovô quando ele foi se casado Quando ele foi casado E agora vamos cantar E agora vamos cantar Obrigado.